Agora a gente fala sobre a edição do Feirão dos Impostos, que acontece aqui em Belém, vai até domingo, onde o consumidor, Ana Paula, vai ter uma grande oportunidade de adquirir diversos itens com bons descontos. É verdade, Felipe. Olha, com essa iniciativa, dá para todos nós, contribuintes, termos uma noção de quanto a gente pagaria bem menos se houvesse essa redução de impostos. Olha só. Já imaginou se tudo o que você comprasse fosse sem imposto? As coisas seriam tudo mais em conta, provavelmente pela metade quase do preço. Seria ótimo, né? Seria bom, seria ótimo. Comprar as coisas mais baratas seria bom. Seria uma maravilha, para mim e para qualquer pessoa, né? Pois o salário renderia muito mais. Chegou a hora de aproveitar mais uma edição do Feirão do Imposto, que conta com a participação de cerca de 250 estabelecimentos comerciais da região metropolitana de Belém. E qual é a intenção disso? É justamente mostrar para a dona de casa, mostrar para o pai de família, para a pessoa comum, o quanto é que, na realidade, ele paga no dia a dia dele com essa tributação indireta, para que ele possa ter uma noção melhor do que ele paga e também do que ele pode cobrar dos representantes dele. A Aline trabalha no shopping e chegou um pouquinho mais cedo para aproveitar o feirão. Sim, aproveitar um desconto desse é uma oportunidade única. De hoje até o dia 29, a gente vai retirar 27,5% de desconto nas nossas peças selecionadas aqui na loja. Essa retirada do imposto faz toda a diferença e essa é a hora de aproveitar, realmente. Restaurantes, corretoras de seguros, posto de combustível, além de lojas de ruas e de shoppings participam da programação. Eu vou aproveitar e ficar por aqui, porque a próxima edição é só no ano que vem. E você, assim como a Andréia, quer aproveitar também os descontos do Feirão do Imposto? Então confere a programação completa no Instagram do Conjove. O endereço é arroba conjoveacp. E aí E aí